Fala rapaziada, começando mais um vídeo Estamos aqui hoje em Caxias Viemos aqui pra Caxias Duelo brabo aí, ó Laje aí rapaziada, verso rua Vou mostrar aqui pra vocês, ó Na direção do sol, mano Tem uma rapaziada aqui, botando do outro lado ali, ó Daquela ruazinha ali A gente tá aqui, ó, geral da Laje, ó Uma galera aí Dessa parte Aí, Jojo Fiz de tempo, lajinha Uma galera dessa parte aqui da Laje Outra galera da outra parte lá, ó Caraca, abraçado, abraçado Cortou, cortou É rapaziada Isso aí, ó Rapaziada aqui do lado Vendo aqui pro outro lado mostrar pra vocês, ó Rapaziada do outro lado da Laje aqui E vindo aqui pra baixo Aqui o couro tá comendo também, ó Aí, aqui que O bagulho fica de verdade Rapaziada tudo aí embaixo, ó E olha só galera, o visual que tem daqui, mano Na moral, que laje sensacional, velho Dá um 360 aí pra vocês verem, ó Aí, que visual bonito, mano Soltando pipa daqui, ó Só tá nessa direção, o vento tá assim Aí, ó Olha só Esse lado, rapaziada Pra vocês terem noção A minha casa é naquele morro lá Lá atrás, ó Tá vendo aquele morro lá? Minha casa fica mais ou menos naquele canto lá Vem aqui pra Caxias Pra poder soltar a pipinha Ih, peguei um rel aqui, ó Ó o juntamento, ó Juntamento, ó Já era, filho É isso daí, ó Não para de subir pipa, rapaziada Vou começar a soltar a pipinha aqui agora Pra vocês verem como é que é o fluxo aí Normalmente a gente solta no dia a dia É mais ou menos isso daí, ó Num dia Cadê? Cadê? Vambora, vambora, vambora Vai pegar, vai pegar O cara veio aqui, ó Correu, correu, correu Ele não tá confiante não Não tá confiante não Tirar minha cara da reta aqui Pra não levar um puxão Aí, ó Passou por baixo agora Ele foi rápido, foi rápido Cara, o cara afundou aqui, mané Eu nem vi esse também Deu um foguetadão aqui, mano Levou todo mundo, rapaziada Só aplique aqui na beira do terraço Na beira minha, mané O cara passou aqui, ó Os cara desce aqui Aí que visual bravo, rapaziada Aí Estão cortando os cara pra cara Muito top, mano Muito top Não pode não, hein Não de como, mano Que isso, mané O cara nem vi Rosina Picou, 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 picou Mateu, se errou Olha só eu parar Se antes já soltava pipa Eu gosto de soltava pipa Até noturno vai Deixa eu mudar pro outro lado aqui Caraca, ainda cortou ainda, mano Aí, aí Juntando, aí Juntando aí, ó Toma Toma Olha lá Mais um Agora eu tô com o seirol, filho Rapaziada Da rua, hein A ideia é diminuída, né Tinha um carro aqui Aí Não, a minha tá lá em cima Vai pegar, não Relaxa, relaxa Ai, não pegou Esse cara tá até com medo de jogar por baixo Eu ia prender a vela dele pra te descer Tá bom Vem não, filho Agora que a gente jogou pra lá Tá dando cabeçada pra ele Deu ruim agora Tu já voou, caído Ih, cortei tua linha ainda Vai, filho Puxa Puxa, filho Vem Ih, a guerra das duas agora sem rabiola Vem Olha o cruzo bonito Olha o cruzo bonito Vai voar, vai voar Caiu Falei que ia voar Dela outra Ai Isso que eu ia falar Já era, filho O cara veio por cima Foi mal, mano Foi mal, meu parceiro Relaxa É o vídeo É o vaco mesmo Caramba, não te arrebentou aqui Não, arrebentou não O cara desceu aqui Tu não viu não? Não vi não O cara desceu aqui, pô Aqui no meio aqui, ó Pode, Jack É o bagulho do puxador Pode, Jack É o bagulho do puxador Tá puro Tô com cero, né, filho? Tô com cero, né, filha? Bora, né? Tem dia que parece noite Aquilo é o lado da rua, né? Aí que eles não importaram nenhum mesmo Ali ele sobrou pro cara Cara, o ruim, eu falei, o ruim, que a live já é perto daquele época Mas é mesmo, se fosse igual eu queria cortar nenhuma O cara põe a minha cara assim igual Nossa, que grande O ruim daqui que bate muito o barco rápido Ah, cortou Voltei a me juntar Caiu Dei sorte, voltei a me juntar Ah, ele serrou, velho Pra mim não dá tempo dele virar não Pegou não, viado Caiu É a máquina Foi querer pegar a povardia aí Mas é pra quase isso, mano Levanta o poteu, velho Levanta o poteu, velho Tá chorando, velho, tá chorando Vai chorar, manda a linha Tudo não dá não é tu que tá falando isso, não Os caras tá puto, os caras tá quieto, mano O cara vai reando a pipa Aí não quer que rapear lá e ele tira Então não vai ter problema É mesmo, olha lá Tá afunda, afunda, afunda Ele vai descendo Já era A linha morreu, mano Aí quando a gente vai por baixo Ele vai reampar lá e como é que cruza Me ajuda aqui, toma Cuidado aí, rapaziada Atrás aí, ó Pode virar, filho Tô com pouco serol, dei mole Botei pouco Olha o de baixo, olha o de baixo Olha o de baixo, olha o de baixo, Jó Vai, 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 vai É, teste Toma Vai da pé de pano, filho Vem Toma Cara, eles não saem nem na pé de pano, Jó Eles não voam na pé de pano Não, deixa a xipa É, eles de baixo, eles vão de baixo, cara Mano, eles vão na pé de pano, não saem nem com a capi Por isso que ele voa antes de tu fazer qualquer coisa, Jó Toma Toma aqui Toma aqui Ó, o capi pegou um ventilador, mano, ó Deixa eu dar um abraçadão nesse cara, mano Boa Quebrou eles Toma Ele é uma porrada nele Aí vai lá e vou pra xipa Por isso que eu não lasso com xipa Ó, ó, ó Ó o que eu tô falando, ó Eu acordo em casa Eu tenho que ir na xipa e fazer assim, ó Ah, que fácil Olha o que eu te falei, Jó, Jó, a minha linha aqui Olha ali Na frente, ó um nó Nossa, você também, pô Aqui, eu venho de arrebento Eu venho aqui no mure Ai, mais uma, mais dois aqui, olha lá Cinco nó já, filho Eu te arrumo, pô, eu vou te vender não Olha aqui Ele gosta de vim de você, que ele dá pé de pano, mal Olha lá, copa, velho cruza lá Olha aí É isso Eu fiz outra vez Foi virar, filho Eu tava voado Mas esse jogo tá lá, hein Você quer cortar, né Eu botei aqui Eu tava ali, eu e mais dois Eu tava de lá, de lá Eu botei a viva lá Olha o cara do cara Ele vinha aqui, ó Eu tô ganho Uau Centavo dentro Pé de pano ali Com muita linha, não pega nada Não pega, não pega Tá linha meio baixa aqui, ó Eu sou só de linha 10 Isolo cabresto lá em cima Os cabrestos Jogar pra lá e virar Muita gente acha que é só Dá pé de pano, mas não é não O cara tá com muita linha Esquece o pé de pano É, isso que é foda Quebra ele, é, mano Botou com pouco de ferro Queria isolar também Mas não vai dar não Vai ter que cruzar de cabelo Ele fica, tem que ir por cima Ele estira, mano Ele vai ter uma galinha Já fica na loja Ele só desculpa Vai churrar, vai ter o cara Fazer também numa Ai meu Deus Eles vão começar a reclamar Não, não, não Eles vão chegar pra mim Deixa eu mandar ali Se eu tô na loja ali Eu ia botar aqui Caralho, mano Eu tô se errando, mano Passou todo mundo Vai voar da boca Puxa, corta a linha Puxa É só descer e puxar O cara não vai da linha não Caralho O que é? Joga pra lá, joga pra lá Vim pra ele Joga pra lá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem O Jean vai fazer O Jean vai fazer Vem, vem, vem Polinha tá mortinha, mano Já tinha até voado Fechou uma praga, filho Cortei pra caralho O que eu botei Pô, braçando, filhão Isolou, meu irmão Não adianta Não vai ser o condom Esquece, pô Você tá ouro Vai correndo Vai ser o condom Esquece Ah, queridão Condom Vai, vai, vai Caralho, quase ser feito Teu cabreiro Não é minha não Minha tá lá, pô Tem que enrolar Não é minha não Não é minha não Minha tá lá, ó Tô puxando aqui Essa é a marmuchinha, Jó? Isso daí? Ah, entendi Cara, eu fui no Naila aqui Rapaziada, pra encerrar o vídeo aí, ó É a minha amante pipa nota já E os caras abandonaram a laje ali, ó Bora, bora que tá gravando, bora Tem que cortar a outra ali, ó Da Ferrari, ó Que isso, Mario? Só balançou a linha Só balançou a linha Tá filmando tudo Tá de sacanagem Que isso, cara? Estão, cor Ah, pegou na linha dele Tá pegando na linha dele, hein Saiu Tá dando a laçada, né? Ó, olha o rosinha lá em cima Ele vai virar, ó Chamar no braço, demora Eles tão jogando tapio pra lá, tá vendo? Acabou que ele vira Que isso, hein Mandei a murcha que tava mandando geral Fala comigo A linha do cara aqui, mandou geral Já escorregou, já escorregou Só encostou na barriga Bateu no muro de Berlim O piradão tá lá da frente, ó Olha o rosinha lá, isolada lá Isolada lá na frente, ó Tá deles aqui Fica assim por causa E olha lá Quase, hein Quase que pegou Os caras, é, os caras Agora o outro tomou Aquele isolado lá só tá esperando, mané Maldito Ele tá um tempão Tem que cortar pelo menos uns dois daqui, ó Por cima Tô por cima Tô por cima, vou ter que tirar a mão dele Olha só Ô, Jojo, pê aquele cara isolado lá, cara Aí, agora dá, agora dá, ó Agora dá, ó Ó, Jojo por baixo Aí, não viu não, Jojo? Dormiu, filho? Quer ficar? Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Receba Se enferrou, mano O que? Foi tudo, Jojo? Passou lotado Boa Vai, vai, é o balão da lei seca Cadê? Cadê? Tá quebrada Vai ficar nervosa Aqui, ó Agora chega, agora a gente não conta mais ninguém Olha lá, olha lá, eu tô falando Ah, ah, duvido Brabão Duvido Que isso, mano Tu viu, né Como é que a murcha desceu Só escorrega Só esbarrou na toalhinha Escorrega, pai Essas lepras que corta, mano Olha lá Olha, atravessa aí Os caras não devem estar nem te vendo, mano Isso daí, ó Isso daí Isso daí Deixa eu ver Mentira É inacreditável Mentira Vai, 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 vai Deixa eu ver Pega aí Pega aí Pega aí Deixa eu ver Vai, não, não Deixa eu ver Olha aí Pode ir tá doido mano, dá não, nesse vento aí de charuto tá de francesinha né, dá não mano viva, dá laço maneiro agora, o charuto e o, ii, deu laço bom agora já cortou, já cortou bota a porta e corta, bota a porta e corta quebrou ele é isso aí rapaziada, aí ó morro do sol, que risal bravo mano, tá quebrando rapaziada toda aí ó aí, maneiro mano, soltar pipa no lugar desse aqui é só isolado aí mano, eu nem vi a quantidade de rabeu rapaziada, 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 rapaziada